E já estão valendo os novos valores das multas aplicadas em todo o país. A partir de agora, infringir as leis de trânsito vai ficar muito mais caro, viu? Por isso, é importante ficar atento. Afinal, em época de crise financeira, é preciso ter muita conscientização nas contas domésticas e agora também no trânsito. Pelas ruas, a maioria dos motoristas já está informada sobre a mudança nos valores e nas pontuações referentes às multas de trânsito. E eles sabem, de cor, quais são as principais infrações. Celular. Celular, o cinto. Aí você tem que buzinar para poder a pessoa sair. Pois é, a combinação celular e direção é mesmo o que mais preocupa as autoridades. Dados do seguro DPVAT mostram que, por ano, em todo o país, mais de 1 milhão e 300 mil motoristas se envolvem em acidentes porque estão usando o aparelho. Em Aracatuba, de janeiro até agora, a polícia militar já aplicou mais de 1.200 multas por esse mesmo motivo. Ao invés de parar para falar ao celular, elas continuam no trânsito falando ao celular para poder ganhar um pouco de tempo. Mas isso, na verdade, pode atrasar a vida da pessoa de um modo derradeiro. Com as alterações da lei, o objetivo é reduzir esse tipo de infração que pode aumentar em até 400% o risco de acidentes. A partir de hoje, as infrações leves passam de R$ 53,20 para R$ 88,38, com perda de 3 pontos na carteira de habilitação. As infrações médias têm acréscimo de 52% no valor, com perda de 4 pontos. Já as graves vão para mais de R$ 195,00, com perda de 5 pontos. E as infrações gravíssimas vão de R$ 191,54 para R$ 293,47, com 7 pontos na carteira. Hoje em dia no Brasil tudo dá multa, né? Vamos andar certinho, gente, que vale a pena.